Bem, meu nome é Lorina, eu administro o canal Instagram Passos Entre Linhas e através do Passos Entre Linhas eu busco, no lugar, a literatura nacional, principalmente a literatura negra, escrita por mulheres negras. Eu acho que esse trabalho é muito importante para a gente poder incentivar outras mulheres que continuem escrevendo e as meninas negras a se reconhecerem, a melhorarem a sua autoestima, porque nós sofremos muito o racismo, o preconceito diversos. E através da literatura, nesse reconhecimento, a gente tem esse exemplo, essa força que é agregada de várias mulheres, várias vozes, para o nosso crescimento. Então, entre dentro do trabalho do Passos Entre Linhas é importante para poder dar essa força à literatura nacional, dar essa força às leitoras negras, às leitoras negras. E eu acho que a Mostra Literária está contribuindo bastante a partir do convite à minha participação aqui na mesa, ao Anderson Schum, que foi ótimo, maravilhoso. Eu agradeço o convite, eu acho que a Mostra está muito legal e que a gente ainda tem muito o que aprender, melhorar o dia, com a Lidiana Ferreira, por exemplo, com o Sandro Suarana e é isso aí, parabéns à Mostra, muito obrigada.